Olá amigos, aqui é Aquele Cara e hoje vamos começar mais uma série no canal, série de playthrough jogando Pocky and Rocky Reshrined, jogo que gentilmente a galera da Natsumi cedeu aqui direto para o canal, então muito obrigado aí para a assessoria que prontamente atendeu aqui e cedeu esse jogo que eu adorava alugar a versão de Super Nintendo, a original, deixa eu só ver aqui os idiomas, ele obviamente não está em português nem nada, mas a gente pode jogar em inglês, eu vou traduzindo aqui o que precisar, vamos botar e vamos ver se a gente consegue fazer a campanha completa aqui no canal, o modo livre é um modo para você selecionar e jogar com o seu personagem favorito e dois jogadores podendo jogar juntos, mas tem que terminar o modo história ou pegar 10 mil ou mais moedas para liberar, então vamos jogar o modo história que claramente é onde quer que se comece ali, comece pelo começo, depois deixa continuar de onde parou, pode jogar no extra fácil, se você pegar 3 mil ou mais moedas, jogar no normal ou jogar no difícil, vamos jogar no normal porque eu vou estar destreinado com isso aqui, tem muito tempo que eu não jogo Pocky e Rocky e era uma vez monstros que partiram ao ataque e raptaram, o que é os sete deuses, não deu tempo de ler, No entanto, eles foram derrotados por Pocky, a sacerdotisa e os dias passaram em paz, foi durante um desses dias pacíficos que Rocky, a raposa, veio correndo e... Pocky, uma coisa terrível aconteceu, o que aconteceu de errado, Rocky? Meus amigos, os monstros da montanha estão à solta, eu tentei parar eles, mas eles me atacaram também, mas por que eles prometeram que não iam fazer nada de mal? Eu não tenho ideia, mas de todo modo, eu não consigo resolver isso sozinho, Pocky, por favor, me empreste a sua ajuda, me dá uma mãozinha. E aí? Ah, nós encontramos vocês? Ah não, eles conseguiram percorrer todo o caminho até aqui embaixo, até o capítulo 1, a primeira fase aqui, o templo assombrado. Olha que bonitinho. Bom, vamos ver os botões, o X dá uns golpinhos de perto, o quadrado... Arremessa... Ah, dá pra bater de perto também, ó... Tem um... Tem que me acostumar com isso aqui, aumentando... Ah, ali, ó, aumentando o poder? Dá os tirinhos mais... Enfezados, né? E quando você toma o dano... Lá se vai o... O poder, tá? Tem um contador de tempo ali embaixo também... E eu sempre assisti a esse jogo parecido com o Mystical Ninja da Konami... E eu acho até que esse guarda-chuvinha também era um inimigo no... No Mystical Ninja. É um estilo de gameplay muito parecido. Inclusive eu gostava de Pokémon Rock por associação com isso, porque... Cara, tá difícil, tá? Ah, já tô quase... Perdendo a primeira vida ali, ó... Só acho que sobrou... Meio coração. Onde será que a gente recupera... A nossa vida, hein? Olha! Tá, ok. Conseguir um bom poder é tipo... Essencial ali. E esse velhinho aí? É cenário só? Puts! Não tava esperando projétil ali. É bom quando você perde uma vida, ele aparentemente... Caraca, tá difícil o jogo, tá? O velhinho não faz nada mesmo? Tá bom. Isso. Dá o dinheiro que eu vou precisar meio... Urgentemente de recursos depois, né? Ah, ali era a vida, viu? Ah, esse aqui tá mais de boa. Porque só ficar longe e ele dá esse... Uh! Falava que tava de boa. Ah, não! Isso aqui! Ah, tô pra... Rebater os projéteis também, ó. Não lembrava disso ou não sabia. Então... Ou é novo, vai saber, mas acho que não. Já ajuda, né? Já ajuda, né? Inclusive dá dano também. Isso aqui tem que mirar. Ele rebate pra onde você tá... Virada. Uh! Por pouco, por pouco, por pouco. Ah, esse aqui é inimigo também. Nossa, agora tô ferrado. Será que tem um botão de esquiva ou alguma coisa, né? Ah, o círculo e dá um... Dá um pulão pra longe. Acho que eu não vou conseguir passar da primeira fase, tá? Ah, meu Deus. É, esse escudinho é a boa. E talvez tenha que ficar Farmando Poderes da mesma cor E se eu conseguir sair dali Eu já vou Os continues vão deixar ficar no meio Porque Senão vai ser meio cruel e difícil isso aqui Dificuldade de jogo Das antigas mesmo Você quer salvar o seu placar Pode ser, foi terrível Mas se ele quiser Deixar registrado ali Tala de Continuar Bonitinho, sim, continua, vamos ver o que acontece Você vai mandar Pro começo da fase, né Mas agora a gente vai conseguir Jogar melhor, exatamente Deu pra Aprender um pouquinho E experimentar Outros botões Os R e L Não fazem nada Eu imagino Eu vou tentar praticar agora Tentar pegar poderes da mesma cor Tipo esse aqui Vê se eu consigo deixar Só do azulzinho Ali, ó Ah, ficou mais forte ainda agora Provavelmente era Uma das coisas que eu devia... Ah, eu não vi Ah, mas dá pra pegar de volta, hein Isso Ah, seja como for Apanhou um pouquinho menos, né Já E aí eles caem mais rápido também Porque agora a gente aumentou O nosso poder Olha, ó Peguei o bichinho aqui Enfesado Da outra vez eu não tinha Pega, né Poder máximo Vamos lá Ah, tem tempo De poder máximo Tá drenando a barrinha ali, ó Legal, legal, legal Pega logo, pega logo Arrebenta esses aí Ah, tem certeza Que a gente chegou melhor agora É todo o processo De aprendizado Acostumar com Os controles E tudo, né Ah, o ataque deles Pequeninhos É só descer Não Não vai na nossa direção Necessariamente Mas depois ele volta Uma boa Não, pega esse aqui Que é O poderzão Boa, boa, boa Aí, ó Aí, ó Aí quando você pega Da mesma cor Já tanto É, esse galinho É 50 50 pelo que é Uma loteria O máximo Ah, ele trocou Meu poder Tá bom Enfim Tá bom Então deixa o vermelho Já que a gente Putz Era um Não sabia É Mencare Inimigo Isso é bom Não vou reclamar De estar com esse tiro Só tinha me acostumado Com o outro Não é Cuspindo feijãozinho Aí, sei lá Deve ser feijão Não sei Deve ser alguma Algum grão Japonês Não faço ideia Do que que é Uh Podia ter acertado Isso aqui, né Enfim Aquele ali é um tiro Pra baixo Depois Ah, agora Eu me posicionei mal De novo Pega o tiro Isso Foi Ah, não perdeu vida Agora Agora foi um desempenho Putz Não acabou Certo 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 Bom O que que é isso Ah, meu Deus do céu Um monte de Isso aqui Pra ser o primeiro chefe É meio Barra pesada, né Vai ter o troféu ali Estágio 1 Concluído Nossa Eu não lembrava De ser tão difícil Assim, não Mas não perdeu vida Tá bom Agora ganhou Um pouquinho mais De Energia Por ser Pra ser Uma melhoria Fixa Ah, onde é que eu estou? Parece que ele está de volta Ao normal Você vai nos dizer O que diabos aconteceu Eu realmente não sei Mas Espera um minuto Não, foi ele Na última noite A gente estava tendo Uma festa Nas montanhas Como de costume E aí De repente Um homem Estranho Apareceu Eu estava me perguntando Quem era Quando de repente Essa é a última coisa Que eu me lembro E quando eu acordei Eu já estava aqui Quem era exatamente Esse homem Estranho Eu não sei Eu não consegui ver Sua cara direito Porque ele estava Vestido todo de preto Vestido de preto? Vestido um manto Um monstro De manto negro Pock Você tem alguma ideia De quem pode ser? Não O que está acontecendo? O que houve Pock Não sei Quando eu ouvia As palavras Manto negro Agora Eu senti Que tinha alguém Me chamando Não diga coisas Assustadoras Eu tenho um mau Pressentimento Sobre isso Rocky Eu não sei Se você deveria Ir para as montanhas Agora Nunca vi A Pock Preocupada Desse jeito Antes A Pock Me disse Para não ir Mas Isso aí É problema De todo mundo Além disso As montanhas São meu território E eu devo ir lá Dar uma olhada O que leva Até a fase 2 A floresta Encantada Ai Você não seleciona A personagem Tem uma Tem uma narrativa Né Que eu imagino Até que é Novidade Daqui Vamos Vamos concentrar No tiro vermelho Então Olha 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 Que apareceu Ali Né Eu estou com a impressão De que o azul É Mais comum Olha O vendedor De É sempre Aleatório Pelo visto Né Vai deixar O azul No máximo Pode ser Então Vamos Mas o vermelho Me pareceu sim Um pouco mais forte Que esse aqui Talvez seja até o A intenção Ter algum atributo Tipo O azul Tem área Maior E o vermelho Mais dano Talvez Estou chutando Né Isso aqui é só Para driblar Vem Ou dá Para Apagar O foguinho Eu Não entendi Talvez a A pontinha Ali Funcione Ah Tá É isso aí Dá uma Espanada Ali Na Na Ponta Do fogo Resolve Os caras Ficarem Voltando Aí É Sacanagem Né Isso Bom Já que eu peguei O vermelho Vamos 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 Usar uns Macaquinhos Ali Bonitinho Caras Caras Que Peculiarmente Assustador Ah Eu Banei Para o lado Errado Uma vidinha Agora Seria nada Mal Ah Não Vai bater Ali Né Sei lá Bom Pega aí O Ah Vai pelo caminho Do fogo Porque Tem um presente Ali Deve Deve ser coisa boa Não Era armadilha Caramba Que Que sacanagem Olha quanto tiro Maluco Loucura 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 A gente tá fazendo tiro verde Agora Então Eu não sei se é chefe Ou subchefe Ou Ah Chefe não era Ah Gente Um pouquinho de energia Por favor Aqui vai Não Ah A vela Deu um pouco de energia Isso Deve ser chefe Ah O que está em frente É uma armadilha terrível Mas se você insiste Em seguir Eu Vou Endurecer o jogo Aqui pra cima de você Tá Chefe Bambu Aqui Ah Droga Acho que a prioridade Era abrir caminho Ali Uma vida Talvez não seja Ah Chato que perdeu Perdeu o super tiro Ali Bom Tá bom Ele não era chefe Então É um pouquinho difícil O jogo Tá Ai Voltou Pelo menos Ele atira Sempre Em linha Reta Como é que é o gordinho O Rocky Eu tinha que rebater Isso aqui Dá pra ver A silhueta Embaixo d'água Última vida Ah Tinha comida ali Viu Consegui pegar Foi meio tarde Mas Tá Terrível Socorro Muito difícil Difícil Será que eu tenho que Ah Será que eu tenho que Abanar A bomba De volta Pra ele A gente não vai ter chance E descobrir isso agora Já vou me preparar Psicologicamente Pra ter que jogar Essa fase Toda de novo Porque Dois hits Eu vou perder Pra esse chefe Mas Acho que deu pra aprender Ah olha Bom Pelo menos vai ter Uma barra inteira De vida Aqui Eita Nois Hein Ah Sou eu Hell Kraken Governante dos mares Eu retornei Do submundo E Eu vou te levar De volta Pra lá comigo Vai ter que aprender Como é que se escapa Dos golpes Em primeiro lugar Ah Deve dar pra Isso Tá Assim a gente vai decorar Qualquer coisa que seja Do padrão de movimento Já ajuda Um Nossa Que horrível Que horrível Ah, tá indo né Ai, eu não consegui botar em diagonal Putz, tava indo bem É que jogar no analógico é menos preciso Vou jogar mais com o D-Pad aqui do que com ele Tava banando ali pra ver Tava banando ali Ah, droga, droga Ah, ué, mas como é que eu descatava Daquela rajada, será que dar o pulão Te deixei invulnerável, tipo Dark Souls da vida, sei lá Bom, manda aí a pontuação pro online de novo Acho que agora deu pra Aprender, será que essa fase aqui é mais longa Continui e vai ter alguma valia? Ah, teve, ó, ali Botou na jangadinha ali É que a primeira fase que era muito curta Ah, já botou no chefe ainda Aí sim, aí eu gostei Aí foi bom Eu tava muito preparado psicologicamente pra ter que jogar tudo de novo Agora deve dar pra passar, imagina Até que Que deva ter chegado perto disso Na Na outra vez Você tem que aprender Ah, você não cai do Mesmo que você aperte pra direita Você não é isolado E isso é bom Apesar que eu peguei tudo errado ali No No presente, né Ficar pensando Bom, enfim Ah, confia, vai Tá bom Ah, tá jogando melhor, né Ah, tá jogando melhor Ah, vai ter que ficar no meio, talvez? Não, não sei, não sei escapar daquele um golpe lá, nem desse Deve ter, bom, enfim, deu o troféu de passar da fase 2 Mesmo assim, não sei se na hora que você dá o pulo você fica invulnerável Eu vou chutar que é isso e vou tentar isso nas próximas fases também Não tem outros comandos, né? Enfim E aí, o que você achou disso aí? Rocky, tenha cuidado Relaxa, Pock, esse takoyaki aqui não é páreo pra mim Você caiu bem na minha armadilha, exatamente como eu planejei Agora é hora da minha revanche Ah não, é aquele cara do manto negro Sinta a minha fúria Cuidado Rocky E com uma rajada de luz o manto negro desapareceu e tudo que estou foi o silêncio E a Pock estava sem movimento na frente do Rocky Pock, Pock, ela não está respirando Isso aqui não é bom de forma alguma Suspense Uma terra nada familiar O que é esse lugar? O Cami, purifique essa donzela do mal Acorde, Pock Onde é que eu estou? E quem é você? A deusa da colheita do Havest Monri Não Eu sou Amenô Uzumei Você está na terra de Kami Criança O que é a terra de Kami? O que diabos eu estou fazendo aqui? A sua alma foi separada do seu corpo E trazida esse mundo Pelo demônio que vocês chamam de manto negro Como é que você sabe de tudo isso? E como é que você sabe meu nome? Eu dei uma olhada na sua mente Você não tem muito tempo Se você não sair desse mundo logo A sua alma vai ser completamente mudada Você provavelmente vai ser devorada por espíritos do mal Antes que isso aconteça O que eu deveria fazer? A única coisa que eu posso fazer É emprestar o meu corpo Se você quiser sair daqui Vai ter que fazer isso assim Emprestar o seu corpo? Como é que a gente vai fazer isso? Vem aqui, Pock Lembra que Kami é deusa Em japonês Olha a minha força Estou me sentindo incrível agora Você é uma sacerdotisa E parece que você foi um bom encaixe aqui O manto negro está te esperando no submundo É um lugar assustador Mas eu entendo Onde é que está a entrada para o submundo? Espera, eu vou testar a sua força primeiro Eu vou te emprestar o meu corpo precioso Afinal de contas Eu vou te ensinar algumas técnicas novas E eu sei que você vai usar elas bem Agora o aumento de ataque Aperte o botão de ataque repetidamente A purificação carregada Que é segurando o botão de defletir Estão disponíveis Vamos ver Uma terra antiga Abriu outro mapinha Então, atacar Ah, viu Eu apertei vários botões de ataque Ele soltou esse Esse treco aí Deixa eu segurar o Ah, aqui Ah, ele faz um escudinho Cara, maneiro Boa Pô, os espíritos estão só trabalhando aí Não precisa encarar o proletariado aí, né? Eu consegui tomar dano Um escudo ativo Parabéns pra mim É, não vai dar pra confiar Que dá toda hora Pra botar o escudo A tempo Será que vai pular pra lá? É isso aí Agora que eu vi Que tem ali também Uma bolinha verde Será que eu tinha um especial aí? Tentar tocar em alguns botões ali depois Não, tem vida ali Tem vida ali Pegou Eu vi um tirinho azul Por aqui Por aqui Não sei se ele se perdeu Ah, não Pegou Isso é tão bom Se tivesse inimigo ali Pra eu poder usar esse ataque no máximo, né? Isso Deve não perder os poderes todos ali Aquele negócio deve ser um especial sim R1, L1 Ah, o Triângulo Triângulo é um especial que eu não tinha usado Até agora Eu passei de Duas fases sem saber usar Não precisa usar toda hora também Só que eu estou me Deslumbrando Com um novo poder aqui Cara, é dificílimo esse pedaço Eu dei essa vida efêmera ao solo Então não mostre piedade para mim Lute com tudo Bom, como eu não tenho outra vida Eu espero que tenha tido Um checkpoint ali também Mas graças a Deus Hum, o escudinho é Essencial, tá? Vamos lá E agora que dava para acertar ele, tá? Acho que todo esse tempo aqui Só ficar pegando Os outros ali Não dá em nada não Tem que Tem que achar diagonal ali Bem complicado Ah, agora foi Não dá em nada Ele manda nem a reta O especial, então No futuro Porque nessa vida aqui Já foi, né? Tentar mirar isso Para lá Opa! Passou da fase 3 Não dava Absolutamente Nenhuma esperança disso E Rolou mesmo assim Que bom Bom, de conclusão Quase nada de vida ali Parabéns para mim Mas foi um Um pequeno milagre E aumentou A vida máxima Maravilha É, como suspeitava Você é uma alma Muito forte A deusa é maravilhosa Incrível Não consigo acreditar Que eu posso usar Um poder tão grande Assim Humanos ordinários Não conseguem Você é verdadeiramente especial Senhor Itauzume Quem exatamente é o Manto Negro E por que que ele tá atrás de mim Desse jeito O Manto Negro É humano Assim como você No entanto Ele foi possuído Por um espírito maligno Você lutou com o Manto Negro E o derrotou Mas eu acabei de ver O Manto Negro Pela primeira vez Lá no Rio Sim Você e o Manto Negro Lutaram Um pouco mais No futuro O Manto Negro Foi derrotado Por você Mas assim que ele tava Presta a desaparecer Ele usou Sua técnica de ressurreição Para escapar E aí combinou Seus poderes de purificação Então é por isso Que ele veio Para esse mundo O Manto Negro Foi ressuscitado Aqui na terra De Camus E a única coisa Na sua mente agora É voltar A gente encontrar E derrotar Então o Manto Negro Manipulou O mundo do futuro E extraiu a sua alma Eu vou expelir Esse espírito maligno De fora do Manto Negro Eu sinto que é Para isso que eu estou aqui Eu sabia que você diria isso Então volte Para mim de novo E os Camus São atraídos Por esse corpo Pó que lugar Para onde você está Presta sair É o Mundo dos Mortos O Manto Negro Sabe que você está chegando Não abaixa Sua guarda Chegando Ao Mundo 4 O Submundo Agora com zero vidas Aqui é Absolutamente Improvável Que vá longe Mas vamos Vamos conhecendo Aqui Ah tá Tá poderoso Isso aqui Não Não Subestimem A divindade Aqui Caraca Brilha muito Esse tiro Ó Ah Ele só não atira Em linha reta Exata É o Bom Agora atira Então sei lá Também É Atira mais ou menos Tá Em força máxima É legal Do jeito que está Agora Não rende Tanto assim Não Tanto assim É isso aí. Agora já estou sem vida. Vamos... Ah não! Eu não vi que o negócio ia amassar. Agora provavelmente vai... Imagina se não tiver mais, continue. Não sei como é que funciona, mas continue deve ser... Espero que limitado, né? Manda aí online o negócio. Manda para o comecinho da Underworld aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue ir um pouquinho mais longe dessa vez. E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? Abre o caminho, boa Mas viu, ele é temperamental pra... Pra tacar reto Esse é o... Esse é o problema Dessa arma, essa arma é maravilhosa Mas... Vai ver se aqui é precisão e não tem Ok Chegamos... Melhores que da outra vez Tá valendo Libera... Caminho aí, obrigado Agora passando Acaba com aquele ali primeiro Bom né Hum, quase hein Ah, dá pra... Destruir isso aqui Isso é bom Ah, eu achei que ele sempre descia No mesmo lugar Que não é o caso Eu esqueci que eu tenho ataque especial De novo eu não tava usando a... E varia... E varia... Com cada personagem também Manda uns presentinhos aí Tinha energia ali que não pegamos Olha... Olha o manto negro aí Como é que você chegou tão longe? Essa é a minha besta querida Esteja honrada em ser a sua caça Bom, vamos ver Bom, vamos ver se a gente consegue passar Da criança aí né Uma dúvida torra... Os especiais ali Caraca maluco Ignorância Alguém Um... E aí Também Um... 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 Como é que eu estou humilde agora sem nenhum grande tiro, né? Olha, fase 4 concluída Nem achei que era uma boa surpresa aqui Acho que para esse vídeo até já está de bom tamanho Vamos ver só a ceninha aqui Chegar mais longe que eu achei que daria para chegar Não acredito que você conseguiu enfocar esse monstro tão poderoso O que é que você está falando? Senhorita Uzume, como é que você sabe? Sobre o manto do negro Não é importante, agora passe por essa porta Siga o manto negro O manto negro está com medo do seu poder para derrotá-lo Vá em frente e encare ele Esse é o altar da Pock Muitos dos seus monstros amigos estão ansiosamente em vigília por ela É tudo culpa minha Se eu não tivesse feito o que eu fiz, a Pock estaria... Quanto tempo vai ficar agindo e se sentindo tão para baixo, é patético, você precisa ajudar ela Os sete deuses da sorte, eu não sei o que fazer Você não é o único responsável por isso, parece que uma coisa estranha está acontecendo A gente vai dar uma olhada no mundo do passado O que é o mundo do passado? Pode ser que a Pock esteja por lá também? Possivelmente Os sete deuses da sorte me levem com vocês Eu quero encontrar a Pock A gente teria te levado mesmo que você não quisesse ir Agora suba a bordo do navio do tesouro A Pock passou pela porta do tempo e pelo espaço e chegou num mundo que está em chamas Isso é um barco? Mas a gente está voando Ah não, a cidade está em chamas O que é isso? Como é que isso aqui aconteceu? Ofegante Ah, tem alguém aqui Você está bem... Fique comigo Você está bem machucado Uma garota num lugar assim? Você precisa sair daqui Os demônios estão chegando Isso aqui é um lugar terrível Obrigada, mas eu estou acostumado com monstros e espíritos Você também não é humana, né? Você é muito observadora Meu nome é Rotaru E eu sou um humano que passou para a vida do além há muito tempo No entanto, eu ouvi falar que foi ser revivido Mas na verdade, eu fui transformado em demônio e feito em seu peão Eu sabia que isso era enganado E eu lutaria por eles Mas é uma coisa para se arrepender Se você não é um humano Talvez eu possa ajudar O que isso quer dizer? Ah, espera Você é... Não se mova Eu vou entrar em você Caraca Oh Você vai dar uma possessão aí Que tipo de poder é esse? Minhas feridas estão se curando Que incrível Quem é você? Eu vou te emprestar minha força Mas você vai ter que me emprestar o seu corpo Vamos juntos Ah, mais personagens jogáveis Agora na nave amaldiçoada Completamente Para o futuro aí mesmo Altas tecnologias Mas é como eu falei Vamos deixar Para fazer essa fase no vídeo seguinte A gente já progrediu bastante aqui Chegando a uma hora de vídeo Foi bem divertido E nostálgico Especialmente para um desafio Elevado e retro desse Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro videozinho De Pocky and Rocky Restrined Lembrando que De novo Obrigadão pessoal da Natsumi Que cedeu aqui Uma cópia do jogo Para o canal E eu conto com vocês Com seus joinhas Comentários e compartilhamentos Para a gente conseguir Seguir continuando A receber os lançamentos Do momento Muito legal Poder trazer esse jogo Novinho Em folha Para cá Então espero ver todo mundo Na sequência também Valeu galera Aquele abraço E até a próxima E até a próxima